Atenção, novas informações sobre uma imagem que chamou a atenção. Um agente de trânsito, ele parou uma moto com duas moças. E as moças que estavam na moto agrediram o agente de trânsito. Você chegou a ver essa imagem? O agente de trânsito está tentando pegar a chave da moto. E as duas que estavam na moto, quando souberam que a moto ia ser apreendida, elas partiram para cima do agente de trânsito. Olha só, a pessoa que estava pilotando, a moça que estava pilotando e a garupa. E elas não gostaram quando o agente disse que elas seriam multadas e a moto guinchada. E aí elas partiram para cima.